Olá pessoal, iniciando o capítulo 5, aula de história, oitavo ano, com o tema Rebeliões na América Portuguesa. Lembrando que a América Portuguesa é a região hoje que conhecemos como o Brasil. Nós vamos destacar os principais conflitos ocorridos no território brasileiro no período colonial entre 1500 e 1822, ano da independência do Brasil. A primeira rebelião que vamos destacar foi a Revolta de Beckmann, final do século 17, 1684. Naquela época, o território colonial da América Portuguesa, ele era dividido em duas partes e uma parte era compreendida pelo Grão-Pará e o Maranhão, onde hoje fica os estados dos atuais Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima e outros estados da zona da área norte do território brasileiro. Naquele tempo, século 17, a economia do Grão-Pará era baseada nas drogas do sertão, ou seja, a principal fonte econômica era a oriunda do campo. O cacau, a canela, a castanha do Pará, Pequi, Guaraná, entre outros produtos da região, representava a fonte econômica daquela região, do Grão-Pará e o Maranhão. E a mão de obra utilizada na extração das drogas do sertão era uma mão de obra indígena escravizada, ou seja, os indígenas extraíam essas riquezas da floresta, as drogas do sertão, trabalhando para os colonos que eram proprietários daquelas terras. Naquele tempo, além disso, eram também os escravizados indígenas que tocavam os engenhos de açúcar no atual Maranhão. Porém, tudo começou quando os colonos da região foram informados pelo governador da região, o rei de Portugal também autorizou o governador a informar a proibição da escravização indígena na região do Grão-Pará e do Maranhão. Diante desta informação, os colonos decidiram protestar e exigiram a atitude do governo português. Para evitar um conflito maior, na ocasião, o governo de Portugal criou a então Companhia do Comércio do Maranhão, uma empresa que se comprometeu a vender africanos escravizados para os colonos, para substituir, vale lembrar, a escravização indígena que foi proibida pelo então governo. Então, esta empresa, Companhia do Comércio do Maranhão, ficou encarregada de fornecer africanos escravizados para os colonos. Nada do que foi acordado entre a empresa e os colonos da região foi cumprido. A Companhia Comércio do Maranhão não cumpriu o prometido. Além de não trazer a mão de obra africana para o Maranhão, começou a falsificar pesos e medidas, cobrar mais caro pelos produtos que vendiam aos colonos da região do Maranhão, a exemplo do bacalhau, o sal, a farinha e o trigo, tudo estava acima do preço de mercado e pagava barato por aquilo que comprava da região. Toda essa situação viria a gerar um conflito que ficaria conhecido na história do Brasil colonial com uma revolta de Beckmann. Os colonos começaram então a planejar uma revolta contra a Companhia do Comércio do Maranhão, por conta do não cumprimento do fornecimento da mão de obra escrava, pelo fato de eles cobrarem caro pelo preço dos produtos que forneciam aos colonos, e de comprar por um preço abaixo do mercado as drogas do sertão. Então os colonos planejaram essa revolta contra a Companhia do Comércio do Maranhão, os jesuítas e o governador local acusado pelos colonos de corrupção e de favorecer seus protegidos. Vale lembrar que os jesuítas eram padres da Companhia de Jesus, ordem religiosa, fundada na Espanha em 1534 pelo militar Inácio de Loyola. Essa Companhia de Jesus, os jesuítas, foi trazida ao Brasil pelos portugueses no período colonial, e eles foram responsáveis por fundar missões jesuíticas na região norte do Brasil, ou seja, ajudaram no povoamento e no desbravamento daquelas áreas. Então, conforme vocês podem observar no slide, os jesuítas e o governador local acusados de fazer um complô, de estarem se corrompendo para prejudicar os colonos da região do Maranhão. Quem liderou todo este movimento, esta rebelião contra o governador local e contra o rei português foi o senhor de engenho do Maranhão, o Manuel Beckmann. Então, por isso que essa revolta é conhecida como a revolta de Beckmann, dos irmãos Beckmann. Os colonos invadiram os armazéns da Companhia do Comércio do Maranhão, destituíram o governador local e ocuparam o colégio dos jesuítas em São Luís, protestando contra o não cumprimento do acordo que havia sido feito. Isso obrigou dezenas de colonos a fugirem e o movimento passou a ser conhecido como a revolta de Beckmann. Reagindo a essa invasão, o governo português enviou para o Maranhão soldados, que passaram então a reprimir os soldados e com os rebeldes, e condenaram o principal líder à forca. Então, o Manuel Beckmann, juntamente com o seu irmão, foram executados, foram mortos à forca, mas imediatamente a punição aos irmãos Beckmann, o governo de Portugal, atendeu às exigências dos colonos, extinguindo a Companhia do Comércio do Maranhão, e voltou então a permitir a escravização indígena. Então, o fator principal da revolta do Beckmann no ano de 1684 foi a proibição da escravização indígena na região do Grão-Pará e do Maranhão.